Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Já tá valendo Então você viu aqui No começo do nosso papo O Peter Jordan querendo se eleger Governador de São Paulo Qual é a minha câmera? Brasil Meu irmão, que prazer te receber Quase, quase que vamos comprar Prazer te receber Obrigado pelo convite Tô há um tempo querendo conversar com você Tô, eu te mandei mensagem Mas toda vez que você me mandava Eu tava na Califórnia Sim, sim E lá, você tava me falando agora Você tem uma empresa É uma empresa de quê? De criação de conteúdo lá? A minha empresa lá O que que é a minha empresa lá? Fala aí A minha empresa lá É também de criação de conteúdo De comunicação também É que lá eu tenho o meu Lá a gente tem um Vou te pedir só pra vir um pouquinho Mais pra cá Que senão essa câmera Pode ver A gente tem um produto voltado Pra música lá fora Que é o meu site De vídeos de música Então A gente tem instrutores lá gravando Então conteúdo produzido pro mercado Pra gringo Pra gringo eu tenho Com uma monetização em dólar Sim É Agora uma coisa que eu quero Eu tenho uma série de dúvidas A respeito de YouTube E tudo mais Que você pode me ajudar Por exemplo Vamos ver se eu consigo Tá bom Se você não conseguir Você fala Afim a foda-se Não sei Aí tudo bem A gente segue o caminho Eu não falo palavrão Ah tá bom Mas eu posso Eu posso? Pode Tá bom Você Quando você faz conteúdo E ela é acessada de lá A grana é da monetização Dos Estados Unidos? Cara Você pode fazer Você pode ser eslováquio Fazendo vídeo Em tailandês E passando na China Você vai ganhar dinheiro De quem assistir teu vídeo De quem assistir Se você tá falando em tailandês Você vai ganhar do público Da Tailândia Provavelmente Eu falei até mestre Porque não vai passar um vídeo Da Tailândia na China Você vai ganhar um AdSense A monetização De lá Da Tailândia De onde o seu público Tá te assistindo Então O cara Tem que Por exemplo A monetização muito boa É a monetização dos Estados Unidos É uma monetização muito alta É Não é a top Mas é Ok Mas então se eu sou um brasileiro Que produz o conteúdo Pro brasileiro Que mora nos Estados Unidos Eu ganho dinheiro Em inglês É isso? Você ganha dinheiro Você ganha dinheiro sim Porque as propagandas Que vão passar dentro do seu canal São de lá São de lá Então sim A monetização vai vir de lá Você pode analisar Inclusive no seu Analytics Tem Uma parte dos Estados Unidos Não, não só Vai ter da Noruega Vai ter da Sei lá Vai ter da Tailândia De qualquer lugar Porque tem gente brasileira Que te acompanha em vários locais Do mundo Sim E a monetização é desses cantos E você pode ver Os barros às vezes Por exemplo Que a monetização aqui Por exemplo Do Einerd Que tá Sei lá Um dólar Um dólar e oitenta centos Por aí A cada CPM Você pega na Noruega Por exemplo Quarenta dólares CPM Só que quando você Caramba Quarenta dólares Vou ficar rico Só que você olha Um cara só Ele não deu nem mil Nem mil views Mas pô Se desse Mas enfim É assim Por isso que eu falo No Brasil A pessoa pra viver De AdSense É complicado Ela tem que ter muita visualização E a gente tende O brasileiro tende A copiar o gringo Tu sabe disso Sim O gringo é tendência Inclusive até De temas de vídeo Muitos brasileiros Copiam os gringos Nos temas Só que quando a gente Não só copiam Como copiam o vídeo Fazem o mesmo vídeo Faz, faz, faz Só que acontece o seguinte Quando você copia O esquema deles Que lá Eles não fazem outras coisas Além de Só visualização Além de monetizar o vídeo Com raras exceções Você tem grandes youtubers lá Que sim Ganham patrocínios Patrocínios altíssimos Mas eles começam lá E eles vivem de AdSense Cara, durante décadas O canal dele Aqui no Brasil Se você começar E tiver lá poucas visualizações Você vai tirar Uma grana Talvez maior Do que o seu salário Que você faria Né Num banco Sei lá Numa padaria Mas cara Se você quiser mais Você vai ter que fazer Outras coisas Dentro do teu próprio canal Vai ter que vender publicidade Espaço publicitário Vai ter que vender um produto Tem alguma coisa tua Entendeu Camiseta Boneta Exato Qualquer coisa Info Produto também E os brasileiros hoje Alguns começaram a se tocar Mas é muito pouco A mente do brasileiro Pra monetização Ainda tá só no AdSense Cara, é só isso É ganhar É no cômodo Entendeu É ganhar Esperando chegar pra ele É porque tem algo Do AdSense Que é o seguinte Você sabe que é um dinheiro Que ele entra E você tem um relativo controle Sobre o valor Você tá sabendo O quanto tá entrando Você sabe Quanto mais você faz Um determinado tipo de vídeo Mais dinheiro você ganha Então isso acaba Realmente fechando a cabeça Do cara O cara acaba vivendo Naquele círculo Fica cômodo É o que eu te falei Fica cômodo O cara vai Ganha lá Lembrando que isso é share revenue O YouTube fica com 68% Fica com 32% E a pessoa com 68% O que é bom pra caralho O que é bom Não, a gente só tem acesso Ao que a gente fica Né Mas assim O cara vê Tá cômodo Tá fazendo dinheiro Ele não precisa chegar Ligar pra alguém Opa, tá afim de me patrocinar Ninguém quer fazer isso Ninguém quer perder tempo com isso Ninguém quer ligar pra uma agência Publicidade Pô, você tá afim de me agenciar Pô, meu canal tá aqui Tá aqui meu Media Kit Qual o produtor hoje de vídeo O YouTuber, tá Demorei muito pra saber Que eu era YouTuber Muita gente achava YouTuber Você é YouTuber Você é YouTuber Você também é Eu sou, eu sou Mas a gente demora Você é um influenciador Demora pra gente imaginar Que a gente influencia E tem muita gente Que não gosta E não que eu influencie De maneira positiva também A gente pode influenciar Até de maneira neutra Porque eu sempre falo A mesma coisa Tem muita gente que fala Que me manda mensagem Dizendo Rafinha, eu tava num momento Muito ruim E assisti o teu conteúdo Me fez bem Mas também recebo Muita mensagem Dizendo Eu tava num dia Muito bom E você estragou meu dia Não, não, não Eu não tenho ninguém Que me falou que eu estrago O dia não O que é isso, cara? Eu estrago o dia de muita gente É sério? É normal É o risco que a gente compra Rafinha, eu tava bem Depois que eu assisti teu vídeo Tô querendo me matar Isso Aí ele tem que ir pro meu vídeo Eu tava querendo me matar Assistir teu vídeo Agora eu quero ouvir Se eu tô deixando você triste Vai pro Peter Não, mas é o que eu falo As pessoas O produtor de conteúdo Hoje no Brasil Ele não se importa Com o Media Kit Você tem o teu Media Kit? Eu, cara Posso te falar de coração Eu fui fazer meu Media Kit Há seis meses atrás E? Fiz, fiz Realmente fiz Então você não tá atualizado Peter Você quer realmente conversar Sobre esse assunto? Não, eu não quero não Porque é duro É pesado É pesado pra mim Você que é o âncora Escolhe o assunto Não, sabe? O que acontece é o seguinte Eu sou um caso muito raro Eu dependo muito da monetização Depende? Muito da monetização Por quê? Porque tem muita empresa Que não quer se associar À minha imagem Tomara que alguma empresa Não esteja me vendo agora E falar Perdi algum patrocínio Não Você estar aqui É maravilhoso E o oito minutos E o mais que o oito minutos Inclusive tá reconstruindo Toda essa minha proximidade Com marcas E tudo mais Eu tenho patrocínios Muitos legais Que já passaram por aqui Amazon, iFood Ações específicas Que rolam muito aqui Mas Mas você não é um cara militante? Não sou milita Aquele cara que tá sempre lá em cima Na rede social Não sou Meu negócio é com piada Eu já fiz umas piadas Ah, eu sei Eu sei Então isso aí Chateou o pessoal Então a turma acha Que é muito arriscado Botar dinheiro no Rafinha Mato Vai que você solta uma piada É isso Mas não vou Não é isso Mas rolou essa Então a monetização Mas tem marca que caga e anda pra isso Tem E essas chegam Essas chegam Essas chegam E tá cheio de marca que não chega E que você pode chegar E digo mais Tem muita marca que põe dinheiro em caras Que parecem que tem a vida super limpinha E eu sei Que não tem Entendeu? Que fica pagando na frente aqui do YouTube Nossa, que coisa Que coração maravilhoso Você acha que eu não sei também? Eu sei disso também Então quando você fala a verdade Você perde um pouco Mas a conversa não é sobre mim A conversa é sobre você Manda ver Quero saber de onde que nasceu A tua vontade de produzir conteúdo Pra internet Ou produzir conteúdo De alguma forma Produzir conteúdo Eu sempre falo que As pessoas que me perguntam Peter, o que você é? Você se define como Você se define como Programador Porque eu sou programador Analista de sistemas Empresário Youtuber Influenciador Cara, eu sou criador de conteúdo Exatamente isso Eu acho que Eu sou assim desde criança mesmo Quando eu ganhei meu primeiro computador Lá atrás Anos 80 ainda Que eu gostava de criar alguma coisa E chamava as pessoas correndo Pra ver Olha o que que eu fiz Então eu gostava daquela sensação De mostrar a minha obra-prima Ali virtualmente Eu chamava as pessoas As pessoas olhavam Então eu tinha aquele feedback Isso cresceu comigo Então hoje eu produzo conteúdo E eu sou assim Eu gosto de ver feedback Os comentários da galera Então acho que o que me influenciou mesmo Foi aquilo que eu ganhei Quando eu era pequenininho Meu primeiro computadorzinho Um negocinho desse tamanho Você era qual? TK-85 Lembra disso? Mas teve 85? Tive, cara 85 era o primeiro Não, 82 foi o primeiro 82? Teve TK-82, sim Não sabia Eu achava que era 85 Depois teve 90 e 95 95 já tinha o jogo Eu não tive não Eu pulei direto pro MSX Eu tive MSX também Bom demais Eu sabia programar MSX Tu sabia? Então, cara É o que eu falo Outro dia eu tava até falando Se o MSX tivesse continuado Eu seria uma potência, cara Seria um negócio muito grande Os jogos eu era viciado E era uma época muito louca, né? Que a gente tinha o gravador Era um gravador de fita cassete Que você dava um comando E o jogo Porque como o computador Ele não tinha condições de armazenar Você save Os dados Você tinha um gravador Que você colocava uma fita Ela rodava E aí carregava o jogo C-load Exatamente E engraçado é que As pessoas acham que Ah, deve dar um record Dar um play Pronto, veio um jogo rapidinho Não Cara, a gente ficava A gente ficava tipo Uma hora, duas horas Pra poder gravar Ou poder dar um play Num jogo E um jogo A gente não tava falando Um jogo de, sei lá Dez mega Não Eu tô com a minha caixa Do TK85 lá em casa Que eu tenho Na caixa E no MSX também na caixa Qual é a memória Do TK85 Você consegue te chutar? Cara Chuta Eu não Do TK85 Chuta Dá um chute Um chute Pode ser totalmente aleatório A memória daquele computador De todo computador Uns 50kbytes Porra O Rafinha chutou bem pra caramba 16kbytes Tem gente que gosta de chutar Dez mega A gente não tá chutando lá embaixo Eu sei que era pouco Porque os jogos do Atari Bons Eram De 8k 8k Os jogos ruins de 4 A imagem O print screen O screenshot do jogo Hoje é pesamado Que o próprio jogo em si Quando eu comecei Quando eu comecei As paradas de e-mail E você podia mandar uma foto De 40k Eu pensava isso Cara 40k É mais que 4 vezes O peso E 40k É uma foto de merda É uma foto A definição é terrível Cara Você pegou a época De fazer download Pelo Napster Provavelmente Sim E o tempo Que a gente ficava Provavelmente De uma música De 3 mega E as vezes Você ia baixar O Poderoso Chefão Quando você dava Player um pornô Isso tem até hoje Isso rola direto Não que eu saiba Mas eu escuto falar É Aí tinha isso Você ia lá baixar E ao contrário Também acontecia Você ia baixar um pornô Aparecia o Poderoso Chefão Também acontecia isso E a gente ficava Com muita raiva Nesse caso aí Exato Cara Mas o começo Da internet Era muito Era realmente Era internet De escada Tudo era mato A gente tinha que ficar Fazendo download No Napster E porra Demorava tipo Na boa Uma tarde Pra fazer o download E ficava pegando A linha telefone Que ninguém podia falar No telefone Eu não era Eu não tinha essa condição Eu tinha que acessar Depois da meia noite O negócio de acessar De tarde É pra você Não, não Mas eu pegava do trabalho Ah Pegava do trabalho Legal Se você foi colega do Peter E não conseguia acessar A internet Já sabe quem tava roubando Não, não consegui ligar Nenhum cliente ligava O cara passou seis anos Sem vender Porque tava conectado E abaixando música De alguém E abaixando música Do Metallica Eu conheci internet Olha isso Eu conheci internet Por um site De emulação Eu comecei a fazer Download de joguinhos De Atari E minha primeira criação Dentro da internet Foi um site de emulação Emulação É você jogar Os jogos do Atari Através do teu PC É isso? Não, é você jogar Você Emulação é você fazer Alguma coisa Que o computador Que não é do computador Nativo do computador Eu posso, por exemplo Emular o TK85 ali dentro Posso emular o MSX Posso emular um Apple Ali dentro Um Samsung Isso é emulador Então eu tinha Tinha emuladores de vários Tinha emuladores de Atari De Playstation 1 De porra De vários outros De MSX Você teve Atari? Eu tenho Eu tenho coleção De cartucho lacrado No plástico Até hoje Você tem ET? Não sei Você viu o documentário Na Netflix Sobre o ET? Eu vi Foi o pior jogo da história Fracassou Tiveram que queimar Cartucho pra caramba Sabe essa, Virginia? O ET é um jogo Pra galera Tão ruim A expectativa Que se criou Porque assim ET foi um filme Que bombou Pra caralho No cinema Filme do Steven Spielberg Que o Rafinha chorou Eu chorei Eu choro até hoje Eu não chorei Juro Juro Não tem coração, né Peter? Não, eu chorei com outros Mas conhecei não Qual o filme que você chorou? O Campeão O do boxe Que o cara morre? Isso Tu chorou também É, você passa na sessão da tarde Bastante Esse eu chorei Esse eu chorei bastante Mas o ET era o seguinte Criou-se essa expectativa Em cima de um jogo E aí Quando lançou o jogo Foi um investimento Dizem Foi um investimento Tão grande E o jogo Foi um fracasso Tão grande Que foi O fim Do Atari Foi Decretou o fim Do Atari Decretou o fim Do videogame Porque o jogo É horrível O jogo é horrível Não sei se vai lembrar do jogo Eu não lembro Era horrível Cara, eu lembro Eu lembro Só tinha um ET muito movimento Bem quadradão mesmo Com aquele dedão Dedão de De urologista Não dá, cara E o jogo não fazia nada demais Tinha um jogo no Atari Que era pornô Que era o X-Man X-Man Eu não sei X-Man Eu jogava Minha mãe entrava no quarto E tentava parar rapidinho Era horrível Com aquele pinto quadrado O pinto era assim O pinto era Era um pinto quadrado Seis frames quadrados Era um pinto Que pornô é esse? E nós Era X-Man Exatamente Não tem nada a ver Com o Mutante da Marvel Mas aí você Quando Por ter essa vivência Com videogame Essas coisas Foi isso que te fez Entrar pro mundo Da programação E tal? É Eu acho que sim Você era nerdão Desde cedo então Eu era o único Da família Tanto é Que Meus irmãos Porra É tudo surfista Lutador de jiu-jitsu Hoje é tudo professor de jiu-jitsu Então é Você vê Que os caras Pra me zoar Que eu era Eu venho de uma época Você também né cara Que o nerd era o cara excluído Era o cara que ficava lá no cantinho Isso mudou Isso mudou faz 3, 4 anos também Mudou e eu vou te falar Que eu participei desse movimento Eu já falo sobre isso já já Porque quando eu comecei Com o canal falando Ei nerd Eu tava agredindo umas pessoas Tinha gente que não gostava No comentário E que papo esse me chamar de nerd Nerd é você Aí mas enfim Então eu ficava lá No meu quarto Programando E assim Não é que nem hoje Que a gente programa Dá um ctrl s Salvo alguma coisa Sei lá Né Eu ficava programando alguma coisa Um joguinho no MSX Pô Esperava tipo Pô Um dia inteiro Pra gravar de noite Porque eu não ia ficar esperando Duas horas pra cada gravado Né E aí meus irmãos Desligavam a chave Era o passatempo dele Desligavam a chave Porra Aí os caras rindo pra caramba Eu ficava a pé da vida Mas foi assim Foi os trancos e barras Mas eu vim dessa Eu participei dessa mudança Porque o nerd Ele veio primeiro Como nerd geek O nerd realmente nerdão O cara Aquele nerd meio excluído Depois Star Wars Trouxe esse movimento De nerd Que gosta de cultura pop Empoderamento do nerd Empoderamento do nerd Né Ninguém pode falar mal do nerd hoje Mas o Star Wars Trouxe essa coisa do nerd Que gosta de cultura pop E aí começou a mudar um pouquinho Mas quando eu comecei O canal Ei Nerd O pessoal não gostava Cara Do nome Ei Nerd Porque o Ei Nerd Você fala com alguém Você tá chamando Outro cara de nerd Ei Nerd Então Eu tive uma certa rejeição Eu lembro direitinho Dos comentários O nerd é você Seu arrombado Os caras ficavam Pê da vida comigo Eu falei Cara Vou ter que mudar isso E eu forçava Ei Nerd Trunks Peter Aquino Começava a trazer mais Mas a tua vontade Não era de apontar Pro cara em nerd Tipo Tamo junto Era um pouco isso Assim ou não Cara A minha vontade Era de fazer Os caras aceitarem É nerd sim Acabou Se tá assistindo Conteúdo Que tem super homem Que tem homem aranha Pô O cara é nerd Acabou Então no momento Que o canal lançou Ainda era ruim Chamar alguém de nerd Ainda era ruim Era ruim Com certeza era Hoje você não vê Mais nenhuma reclamação E a tua O que que eram Os teus interesses nerds Durante a vida Assim Você era de Star Wars Você era nerd de Star Wars Não era Eu era de Star Trek Mas eu não era Star Trek é mais nerd ainda Não mas Eu achando que ele ia dizer Um negócio menos nerd Foi mais longe Não Eu sempre fui de história Em quadrinho Sempre cara Eu comecei Minha coleção de história Em quadrinho Quando eu tinha lá Meus 12 anos Comecei colecionando Turma da Mônica Aí tinha o Patinhas O Marac Diz Essas coisas Aí fui passar Pra perna longa Pro pai Tinha coisas todas Aí tinha um vizinho meu Que lia Marvel Marvel E não tinha nem chegado Descer ainda Na editora Abril No Brasil ainda Era contra a editora Algum de vocês Vai se identificar com isso Aí ele Você não quer ler Eu falei Não Eu não gosto disso Isso é difícil Era difícil Era garoto Era difícil Aí cara Comecei a ler Ele foi me dando Comecei a ler Ele começou Ele lia Me dava as revistas dele Aí eu comecei a viciar Naquela leitura Acabou que eu desisti Das outras coleções Que eu tinha E passei a colecionar Só Super Herói E dali eu não parei mais Hoje eu tenho tipo Várias coleções completas Me dá o ranking Dos teus três Super Heróis favoritos De qualquer editora? De qualquer Qualquer Super Herói Ah é Eu faço isso com o meu filho Nunca imaginei Eu ia fazer isso Com o meu entrevistado Mas é engraçado né Pô seria interessante Saber o seu também né Porque tu gosta Super Herói também Gosto Bom eu acho que é Dos Super Heróis Que eu mais gosto É sempre por fase Porque não é pela minha vida inteira Vai mudando A gente teve época Que eu gostava mais Do Capitão América Eu colhia só o Capitão América Nesse momento Nesse momento Eu diria que Provavelmente eu vou deixar Algum de fora Mas é Lobo Terceiro Sentinela Segundo Justiceiro Em primeiro É isso Fugiu Fugiu Da 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 obriedade Beleza Misturei aí Marvel com DC Tem mais uma tendência Assim de Anti-herói Eu tenho Eu não gosto Desse símbolo De heroísmo lá Capitão América Super Homem Sabe Eu gosto Do cara O cara que tipo Vai lá e resolve a parada Tá Boa Boa E Justiceiro Que tá passando Por um momento Terrível agora Por quê Porque tá sendo mudado O símbolo dele Tá mudando Nesse momento agora Tá dando uma treta Danada Aquele símbolo de caveira Que foi usado Por uns grupos extremistas Então a Marvel Quer atirar Tá atirando Tá fazendo um movimento Botou ele numa saga Onde a caveira Agora tem chifre E vão tirar as armas E ele vai usar a espada Esse momento Que a gente tá vivendo Muito de discutir A respeito Preconceito E tudo mais E agora há pouco Teve uma puta De um debate A respeito Do beijo Do Robin Não teve um negócio assim Esse eu não culpei não É Aí era Quem era o filho Do Do Robin Que Robin Não o beijo do Robin Quem que era Que agora deu Super homem O filho do super homem Era gay Isso Aí era gay Aí rolou uma discussão Muito grande Você sente que Esses personagens Tem que trazer Essas discussões Ou é melhor Que nem se meta Nessas A minha opinião Uma vez eu falei Assim Uma vez eu falei No Twitter Já tem um ou dois anos Atrás Que eu disse No Twitter É difícil Vocês se expressarem Porque tem pouca letra Pouca palavra Pra tu mandar E eu falei o seguinte Que eu acho Que cultura pop E militância Não deveriam se misturar Falei isso Só que eu fui mal interpretado Porque eu quis dizer isso Pros canais Pros meios de Pros meios Os apresentadores De canal Que existe no YouTube Os influenciadores Eles não deveriam misturar Conhecimento de nerdismo Com causas de minoria Essas coisas Né Eu acho que não Eu na minha visão De youtuber De cara que tem canal De cara que indica As pessoas O que fazer no canal Eu falaria Não faça isso cara Você vai falar de nerdismo Fala só de nerdismo Só que a pessoa Tá achando que eu falei Do conteúdo pop No geral Olha ele tá dizendo Que não tem militância Que não tem política X-men É uma coisa que segrega Tem política Olha aqui o Obama Ih Aí foi cancelado Mas beleza Foi muito além Do que você imaginava Foi muito além Ih já foi várias vezes Muito além O que acontece O que acontece É que a cultura pop Ela foi muito politizada Mas muito Quando eu comecei Cara Em 2015 Porra Até 2018 Não tinha nada disso Cara Tu falava de Homem-Aranha Tu falava de Superman E acabou Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia As pessoas As pessoas não Algumas pessoas Gostam de Trazer conteúdo Nerdismo Conteúdo pop Digamos assim Junto com causas De minoria Assim Cada um faz o que quer Mas eu acho que Eu acho que isso pode pesar muito Ao assunto em si Que é a cultura pop Né cara Porque a pessoa Tá indo pro cinema Pra ver super-herói Cara Pra ver Homem-Aranha Né Eu acho que se você Fizer uma coisa Que Que você realmente Faça os movimentos De inclusão O que agrada a galera Se você fizer uma coisa Suave Com muito desfase Não tem problema Por exemplo Por exemplo Eu achei do caralho O Miles Morales Por exemplo Do caraca Do cara que Ninguém reclamou Ninguém reclamou Eu entendo o que você Tá falando Que as vezes A forçação de barra É ruim pra todos os lados Mas por exemplo Porra Você tem lá Um cara Que é negro E latino Ao mesmo tempo E eu subi É o Homem-Aranha Mas sempre teve Cara Não Sempre teve Sempre teve entre aspas A Marvel Tenta lançar Personagens negros Há muito tempo A DC Foi um pouquinho depois Mas isso tem acontecido É lógico Que vem de uma época Porra Dos anos 40 Nos 50 Que sim O preconceito Era maior A luta do negro Era muito maior Pra entrar Então Tinha mais personagens Loiros De olhos azuis Tinha muito mais Esse tipo de coisa Mas com o tempo Isso foi mudando Hoje em dia É perfeitamente normal Cara A gente Ver uma revista Em quadrinho Com um personagem Negro Um personagem LGBT É normal Agora O que eu vejo Muita reclamação Não é você pegar E criar um personagem LGBT Ou um personagem negro Isso não Totalmente de boa O problema É você pegar um personagem Que existe Como Bruce Wayne Transforma ele em LGBT Aí o pessoal não gosta Você vai perguntar pra mim Peter O que você acha? Pô cara Isso não vai mudar Minha vida em nada Eu vou continuar Fazendo o vídeo Do mesmo jeito Não é um personagem História em quadrinho Que vai guiar O meu destino Não vou Eu vou continuar vivendo Mas tem gente Que não gosta Cara Tem gente que não gosta Esse do John Kent Em especial Que é o filho do Do Superman Eu não liguei Nem porque Acho que tipo Não tem Mas assim A galera A galera E eu entendo Quem liga E eu entendo Quem não liga Mamãe Me ajuda a entender Quem liga então Tá Eu digo Quem liga Quem liga Primeiro vamos falar Do quem não liga Quem não liga Pô Tem que ter personagens LGBT Porque colocaram O John Kent Com homoafetivo Enfim Bissexual Então Aí o pessoal Qual o problema Tá trazendo mais inclusão Pra história Bacana isso Legal Só que quem não gosta Só que lembrando Eu sempre falei assim Se é um personagem novo Não tem problema nenhum Que inventaram As caras falam assim Mas como assim Um personagem novo É seu filho do Superman Filho do Superman Que foi inventado em 2015 Porra Não tem problema nenhum E não saiu Em nenhum momento O cara não apareceu Ele nasceu em 2015 Com 3 anos de idade Eles vão falar assim Pô então como é que ele tem 17 Mas sabe o que eu acho Ele entrou no buraco negro Cara e cresceu Eu entendo Mas sabe o que eu acho Eu acho muito louco O cara se preocupar Ou se importar Com a sexualidade De um homem que voa Ninguém voa Esse cara não existe E você tá preocupado Se ele dá o cu ou não Quer dizer Não faz o menor sentido Isso cara Não inclusive Falando que o Superman Ele saiu de cripto E o John Kent Saiu do armário Mas aí o que acontece E a galera que se preocupa Nesse caso Por mais que o John Kent Seja personagem novo Mas é um novo super homem Ele tem um símbolo do super homem Aí os caras falam Não super homem Não pode ser super gay Os caras estão Sabe Levantando isso aí Aí fica essa guerra Posso te falar Eu acho Apesar de estar cagando pra isso Eu entendo O cara que olha Olha realmente assim O super homem Né Ele ser homossexual Eu acho que realmente Não combina tanto Com o nome super homem O nome não combina Batman Homem-morcego Você não sabe o que faz o morcego Mas o super homem Especificamente Talvez realmente seja É cara É tipo você Se fosse o The Flash Que vai ali Ninguém nem viu É por isso que existe Uma Batgirl A Batgirl não é Batman Entendeu? Tem que ter personagens Que não é Do gênero feminino Do gênero masculino Entendi Enfim Agora Eu não liguei pra isso A galera ligou Quando é que Quando é que a tua história De influenciador De criador De conteúdo Bombou? Quando é que você sentiu Cara, esse é o meu caminho Ah, eu sei Qual foi a virada Que você falou Isso é um business Cara, ó Eu já comecei lá atrás Lá em 2001 Quando eu criei Meu primeiro site Não, meu primeiro site Foi o de emulação Mas o primeiro site De sucesso Que eu conheci Que todo mundo Não conhecia o Peter Mas conhecia o site Que é o site Cifras.com.br E aí Você fez o Cifras.com.br Fiz, fiz E o Letras.com.br também Cara, você já Já me ajudou muito Em festas Legal, legal Eu que programei, cara Eu fui a pessoa Que criou Todos esses cifras Com acordes Que você conhece Tá Todo esse sistema De leitura de acordes Foi eu que fiz Mano, que foda No mundo Que legal Porque tem outros sites Em outros países Aí depois que eu fiz Cara, começou a pipocar Foi depois Mas não existia Era só texto Só texto Então se você Por um acaso Sabe a letra De uma música Que você não fazia A menor ideia Começou aqui, cara Exato Exato Começou Abandona essa coisa de nerd Muito mais legal Que você fez antes, porra Cifras Foda-se o super-homem Eu quero cantar Legião Urbana, porra Pô, é verdade É verdade E eu queria justamente Por causa do Do cara da minha banda Que queria Eu era vocalista E ele falou Vamos tocar Beautiful Day do Itch Eu falei Pô, é muito alto pra mim Eu falei Peraí, mas eu sou programador Eu posso fazer mudanças de tom Eu posso fazer A cifra mudar o tom Falei, eu vou fazer isso Aí eu fiz dali Fiz modelando a cifra Beautiful Day do Itch E isso em algum momento Foi uma afronta A indústria fonográfica Os caras ficam meio puto De você disponibilizar Cara Eu acho que Você permite Que qualquer um Toque a música do Itch Isso é ruim pra eles De alguma forma ou não? Eu acho que não, né, cara Acho que eles continuam Vendendo do mesmo jeito É, é verdade Você não tá roubando O conteúdo de ninguém Não, os caras continuam Vendendo do mesmo jeito E... Aí a partir dali, cara Aconteceu Deu... Da minha empresa já Aí eu criei uma empresa Que começou a fazer Vários sites, né E... Dali eu tava tranquilo, cara Já tipo Financiamento tranquilo E afastei da empresa Deixei a empresa Funcionou sozinho Fui pro Facebook Criar páginas no Facebook Fanpage Ok Aí fiz fanpage de meme Era eu sozinho, cara Eu gostava Tava me divertindo A Andressa lá em casa Vendo os programas de espírito A dela Aí eu... Aí eu do lado E eu do lado rindo Pra caramba Com os memes que eu fazia Eu fazia meme E só eu achava graça Ninguém achava graça Nenhum meme que eu fazia Ninguém, ninguém Ninguém Puta, eu era sem graça demais Mas eu criei uma página Também de rock Que ficava zoando funk Que era rockwins Mas o que... Me explica Por que você criava essas páginas Eu não sei, cara Porque eu tava achando Engraçado zoar Pô, que bom, cara Olha isso Já tava com a vida garantida Com o site funcionando Eu tava zoando pra caramba Cara, eu fiz página Gospel e fiz uma outra página Ateu Ateia E ficava uma tretando com a outra E eu ri Mas eu me divertia muito, cara Aí eu era querendo Onde quando eu ia Vem, 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 Andressa Olha o que que eu fiz aqui Ó, treta agora Andressa, você é um idiota Mas eu... Cara, os memes que eu fazia Pra zoar funk Puta, a galera louca da vida Mas você ganhava alguma coisa Com isso, né? Só gastava Gastava pra caraca Mas gastava muito Eu falava Como assim gastava, né? Com o quê? Porque eu descobri Que naquela época Dava pra... Injetar dinheiro no Facebook Pra conseguir seguidor, né? Curtidor na página Mas era uma época Galera, uma época Que você botava Tipo, cem dólares Você conseguia dez mil seguidores Num dia Hoje em dia é impossível isso E eu fui colocando Colocando, colocando E eu não sei Falei assim, porra Eu não tinha no controle Não tinha controle de controle Que eu nunca tive Aí, engraçado Enfim, isso agora Que eu tô falando, cara Isso aí é novidade, tá? Outro dia eu tava Eu faço Eu trabalho com gestão de tráfego Hoje Hoje você trabalha Hoje eu realmente trabalho Aí um cara chegou Um cara da minha equipe Peter, eu preciso acessar a sua conta Aí ele foi Com o TeamView Entrando na minha conta Eu liberando pra ele lá Dentro do meu Facebook Aí eu Pô, é aqui a minha conta Aqui a minha conta de gestão de anúncios Isso aqui é o que eu já gastei no passado Aí eu olhei assim, cara Peraí, cara 210 mil dólares Eu falei assim Aí ele falou assim Peter, o que é isso? Falei, não sei, cara Eu falei, não sei Eu falei, o que é isso? Aí eu fiquei assim Não, Peter, isso aqui É porque você já gastou Falei, não, é impossível Eu falei, não, você gastou Cara, fui ver Era exatamente 210 mil dólares Que eu gastei Com páginas de meme e rock E não sei o que aconteceu Com esse dia Isso é um milhão de reais Você gastou Pra zoar Foi, cara Foi, eu gastava pra zoar Mas o que acontece? Mas calma Não foi dinheiro jogado fora Você ganhou muito meu respeito agora Você investiu na zoeira Investi na zoeira, cara Mas olha só Mas isso, o que aconteceu? Olha como é que as coisas são Aí eu já tava com Eu tinha fanpage pra caraca, né, cara Não ganhava um tostão com essas fanpage, tá? Hoje eu ganho, hoje eu ganho Mas naquela época Com essas mesmas que você criou lá atrás? Também, também Com essas mesmas Porque elas dão muito tráfego pros blogs indiretamente, né? Então eu ganho nos blogs Mas tem alguém atualizando isso? Tem, tem Não é tu, né? Não, não dá mais não Não dá mais pra mim, não Aí o que acontece? Eu saí um pouquinho do Facebook Tava na hora, né, cara? Porque eu tava me consumindo aquilo lá Andres agradece Começou a sobrar um pouquinho de troco pra ela, né? Aí Eu montei um blog pra mim Eu já tinha um blog de música, né? Que era a Revista Cifras Aí eu montei um blog pra mim De história em quadrinho Falei, pô Quero escrever sobre história em quadrinho Sobre super-herói Pô, que de repente eu manjo pra caramba Aí tava escrevendo e tal Aí eu comecei, cara Na primeira semana morreu o Paul Walker Vai lembrar do Veloce Furioso? Sim, sim, sim Aí eu falei assim Porra, cara Ninguém tá vendo Ninguém conhece meu blog Aí eu fui e levei essa notícia Pra uma fanpage Cara, o blog teve tipo 20 mil pessoas ao mesmo tempo Eu percebi O poder do tráfego social Entendi E aí comecei a usar Todas as redes sociais Que eu tenho pra blogs Então comecei a fazer vários blogs Perfeito E esse blog de quadrinhos que eu fiz Foi o enet.com.br Deixa eu só te interromper rapidinho Meu amor Eu vejo que você tá preocupado aqui Do tempo dessa câmera Ao 10 minutos você dá um rec-rec E vale também, viu? Não precisa ficar Eu vejo que você tá preocupado com Tá? Minha mulher tá fazendo isso aqui Então eu não quero abusar, né? Eu não abusa não Que é sacanagem Então tá, vai lá Continue, desculpa Aí Onde que eu tava, meu? Você tá falando do... Interrompi, interrompi mesmo É minha mulher, pô O que eu posso fazer, cara? Não, não, não Você é o enet Aí surgiu o enet Isso, isso Aí eu fiz o site O blog enet.com.br Tava lá, beleza, cara Aí dessa galera Que me ajudava com as fanpage Pô, eu conhecia Só a garotada, né, cara? Pô, me senti um jovem, né? Só falando com a garotada Então tá bom pra caramba Me diverti muito com aquela garotada Ótimo Aí um dos caras falou Pô, por que você não pega Esse seu site aí E transforma num canal no YouTube? Eu falei, pô, cara Eu já tinha o TV Cifras no YouTube, né? E eu tinha, engraçado Eu tinha o TV Cifras E você apresentava? Eu era um dos instrutores de violão Eu tenho vários vídeos lá Tocando e cantando Dentro do YouTube E eu ficava lá, cara Adorava ver o canal do YouTube crescer Mas tipo, cara Quando eu conseguia 50 inscritos num dia Era muito Canal de música Porque se dava Cavaquinho e rock Eu mesmo no mesmo canal Não podia dar certo, né, cara? E aí Não sei se você vai lembrar, cara Que antigamente no YouTube Você tinha os 50 maiores youtubers Né? Claro O meu foi o 32 de comédia do mundo Durante muito tempo Pois é, cara Pois é E eu tava lá O TV Cifras tava lá Tava amarradão Aí de repente eu vi uns caras Porra, passando muito rápido Um barbudo Lá Quem é esse barbudo? Um tal de Cauê Moura Porra, meio passando voado Falei, porra Quem é esse cara? Aí eu percebi Aí ali eu não tinha noção Dessa coisa de nicho, né, cara? Tipo, o cara falava de outro assunto Que não tinha nada a ver com o meu Não dava pra competir Era a crueldade do YouTube Colocar um canal de Fala de parafuso Junto com o Rafinha Baixo Lógico que vai passar todo mundo Mas beleza E aí, cara Eu tava só com esse canal O cara falou Porque você não faz um canal De falar desse site aí Que você tem Do ENS Pô, cara Eu não sou apresentador Não vai funcionar isso aí Não vai ficar legal Bom, enfim Aí acabou o que foi Mas eu não fui apresentando, né, cara? Eu não entrei apresentando Porque eu tinha muita vergonha de mim mesmo Eu era muito eufórico Muito elétrico Como eu sou agora, né, cara? Então E olha que eu tô ainda tentando ser calmo, né? Mas Você não tá me parecendo Você não tá me parecendo muito elétrico? Não Mas é É porque eu tô um pouquinho calmo Ou tá aparecendo Eu não tô percebendo É porque tu deve ser elétrico também A minha mulher tá fazendo Ele não tomou elétrico Ah, não tomou? Porra, se eu tomo ele lascou E aí, cara Porque, tipo Eu tinha vergonha desse meu jeito elétrico Tanto que no meu primeiro vídeo do YouTube Eu sou assim Olá, tudo bem? Eu sou o Peter Eu vou te ensinar Times Like This Do Foo Fighters Vamos lá? Eu parecia um ET, cara Um ET Tem esse vídeo mesmo? Tem esse vídeo? Tem esse vídeo, cara Tem esse vídeo Você vai ver aí E é vergonhoso, cara É vergonhoso Tava, putz Tava magro Enfim, cara E aí, aconteceu O canal aconteceu Virou, né? Virou pra caralho Hoje tem quantos inscritos o canal? Hoje tem 12 milhões e pouco Peter Caralho, velho É teu principal fonte de renda Hoje em dia? O canal? Os projetos que... Exatamente O canal hoje É uma vitrine Pro que eu faço Times Like This 11 anos atrás Só o comecinho pra... Times Like This Na versão acústica Vamos lá? Vamos lá? Porra, a introdução Do cara do vídeo Tem 6 segundos Ele não quis falar Não, depois eu falo ensinando Eu sei tocar Eu sei tocar Vamos lá É porque Eu olhava os outros instrutores Não quis esticar Não, não, não Não vou passar vergonha aqui É porque os outros instrutores Eram todos calmos Eram todos os instrutores Olá, tudo bem Falei, pô, quero ser assim também Mas não consegui Não consegui Aos pouquinhos a gente vai soltando Aos pouquinhos a gente vai sendo O que a gente tem que ser, cara Entendi Não tem como E você olha esse vídeo Te dói hoje em dia ou não? Me dói, cara Me dói Vamos botar o link aqui na descrição Pra galera que quiser ver Tá na descrição Só clica aqui embaixo Eu só deixo Eu deixo como parte da minha história Mas eu tenho vergonha pra caralho A gente tava na A gente tava no Beach Park Eu lembro Aí me ligaram Ah, saiu teu vídeo Falei, pô, vou ver Vou virar youtuber, né, cara Aí eu li Ah, cara Não era isso que eu queria Foi horrível O cara horrível Ai, paciência Aconteceu E aí no Inerte Eu entrei uns pouquinhos Foi entrando meio que por osmose Eu também tinha vergonha Porque no início do Inerte Também era assim Olá, tudo bem, Inerte? Vamos lá É, mas assim Não é assim que se comunica com o Nerd O Nerd tem outro bique, vai Tem outro bique Realmente não faz sentido É, é Não, aí depois eu fui soltando a franga E funcionou Hoje eu tenho a cacetada de canal no YouTube Você tem vários canais no YouTube? Porrada De que, por exemplo? Cara, tem um canal até de culinária Mas o que? Mas que Como é que é o teu envolvimento com esse business? Como é que faz? O canal de culinária Você não faz o canal de culinária Pô, imagina Você não aparece Você fazia ovo no micro-ondas Você lançou um canal Isso Tem canal de ciência Que é de universo Tem um canal de curiosidade Ah, tem bastante, cara Tem um canal de fitness Que tá começando agora também Agora eu vou começar outro só de finanças Mas é você que tem a ideia Vai atrás de alguém e lança isso? Isso, isso É É assim que funciona? Esse é uma das vias Tem gente que chega em mim Peter, eu tenho um canal aqui Pô, você tá afim de fazer parceria e tal Investir no canal Aí tá me enrola E como é que é o teu investimento nesse canal, por exemplo? Depende, cara Depende do que foi acordado Tem canal que eu peguei 50% pra mim Né? Tem canal que eu peguei 20% Entendi Eu sou dono inteiro É toda a equipe da gente que faz Que do caralho, cara É Eu não sabia que tinha isso Não, você pode investir Porque hoje é o que eu falo, cara Na internet Acho que ganha mais quem tem audiência, né? Se você Todo mundo que tá na internet Acho que o foco mesmo é ter audiência Pra poder Produzir conteúdo Pra poder ganhar de alguma forma Então quando você tem audiência Hoje em dia a audiência é Não deixa de ser uma moeda também, né, cara? É um asset Mas Você Da onde surgiu essa tua ideia de Na verdade Quando eu te perguntei antes Você A dedicação Eu entendo da onde saiu a dedicação A vontade de fazer e tudo mais Mas quando você percebeu que isso dava dinheiro Que era um business de verdade Quando começou a dar dinheiro Quando? Quando foi isso? Você lembra o que que deu dinheiro primeiro? Eu comecei o canal em 2014 Aham O meu canal no YouTube, tá? Isso eu já tenho vários outros Vários outros sites Sim Mas quando eu comecei no YouTube Eu comecei em 2014, beleza E eu não apresentava Então eu tinha que pagar Ahm Um apresentador Um apresentador não Era só voz Ah, tá Então eu pagava um editor Uma voz E Só, né? Eu pagava a voz Mandava pro locutor Mandava pra mim um áudio Mandava pra edição Então eu gastava um dinheiro, cara Gastava um dinheiro E eu lembro direitinho Isso no começo do Ei Nerd No começo do Ei Nerd A gente falou assim Mô, olha A gente tá no vermelho De novo E foram meses no vermelho Vezes E eu falava Calma, porra A gente vai Eu ficava meio com raiva Calma aí, porra A gente vai conseguir um troquinho Com isso aí Tô falando Vai dar certo E tipo Virou Mas virou super bem, né cara Eu vi que Qual foi o primeiro vídeo Que deu dinheiro? Não era O vídeo Os vídeos davam dinheiro Mas o problema é que eu gastava mais Entendi o que você tá falando Qual o vídeo que se pagou Isso Ah, não vou lembrar Ah, não lembra Não vou lembrar É difícil De um que deu uma virada Mas era uma época que tipo Se o vídeo entrava E dava copyright Eu ficava louco Desesperado Porque eu não ganhava nada Aquele vídeo Hoje em dia Se acontece copyright Eu tipo Eu cargo e ando Porque pô Eu faço 3 vídeos por dia Então eu não ligo a mínima Quando o vídeo flopa Quando o vídeo Eu não ligo O canal tem 2 milhões de vídeos por dia Então eu não preciso ligar pra isso Por dia, irmão? É Caralho Isso é muita coisa É porque É porque você tem muito vídeo Muita criação de vídeo 4.500 vídeos, cara Então você atinge picos aí Pô, dependendo do hype Você atinge picos de 3 milhões 4 milhões de views num dia Acontece Num dia? Num dia, cara Nossa, mano É muita coisa, irmão É Tô muito impressionado Acho que você tá me mentindo Não, eu não tô não, cara Porque é muito view, cara Depende Depende do hype Depende do momento Depende da quantidade de vídeo Que eu faço Não, é que realmente Eu tô vendo aqui Na primeira página Daqui Dos teus últimos vídeos postados Todo tá escrito um dia Ou seja, você posta pra caralho mesmo Três vídeos num dia, cara Três vídeos Tem um vídeo com 400 mil views O outro com 400 Tudo menos de 24 horas Isso Aí você pega Mas aí é tudo tu na tela Tudo tu na... É, cara Como é que você faz esse programa E fala Eu vou gravar tudo de uma vez só É isso? Isso Isso Eu gravo atualmente Pra você não ser Eu tô gravando 4 vídeos pro dia Pra poder ter gaveta aí Que do caralho, velho Eu tô muito impressionado Eu não tava... Cultura nerd Não é muito meu negócio Nunca foi assim Eu gosto do business O business é que me interessou Quando eu vi tudo isso Eu tenho o canal de business também Então Do que você não tem canal, né, cara? Não Não, mas esse eu que apresento Eu que apresento o canal de business Ah, é? Você que tá na frente do... Tô, esse eu também Mas então você trabalha o dia inteiro, irmão Pra caraca Fora os vídeos que eu gravo Pros meus treinamentos Que eu tenho uma plataforma Só de treinamento Hã? De domingo Nós estamos aqui domingo Tá o filho e a esposa Meu filho é em caçulinho, olha isso É verdade, tem 21 anos Já teve filho com 13 Olha que bosta A pessoa começa cedo A pessoa começa cedo Mas eu tenho outras coisas Que eu queria falar contigo Uma das coisas que a gente Conversou Ou discutiu Outro dia discutiu No Twitter Coisa dos canais de corte Que eu acho uma coisa Eu acabei de ver um vídeo teu Que você... Um de vocês Não sei se foi você ou qual é Achou que eu tinha curso de canal de corte Eu achei, eu achei Não tinha, cara Não tenho, não Porque tem um cara Mas não vejo problema em nenhum ter, cara Não, tudo bem Você falou isso Mas tinha um cara Tem um cara É verdade Depois eu vi que vocês... Com quem você fez um vídeo Eu vi depois Depois? Depois Eu assisti esse vídeo É o Lutz, é o Lutz Ele tem um... Lutz E hoje ele fez um canal de podcast Muito bom, por sinal, o canal dele Lutz Pô, Lutz é um espetacular, cara O que acontece? Ele começou com corte, podcast E vendendo um produto meu Só que... Eu achei engraçado que você falou assim Ele está até dublando, cara Dublando? Ele não está Parece que está Dublando? Porque ele falou junto com o cara Irmão, irmão Ele falou junto com o cara Não está dublando Eu vou te falar O vídeo do cara começava assim E aí, galera Tudo bem? Fala... Como é que é? Fala, fala, moçada Tudo bem? Que é a mesma coisa Que o cara do Flow fala Tem a cara do Igor falando Fala, fala, galera Aqui é o Lutz E na hora do Lutz A edição corta para uma imagem Ou seja Ele utiliza Ele dubla o cara Como se fosse o cara Que estivesse falando O cara que chega desavisado Acha que o canal é do Igor Durante quantos milésimos de segundos Você quer baixar? Você quer baixar durante quanto tempo? Quem é que conhece? Quem é que sabe? Vou te falar Olha a quantidade de acesso Que o Flow tem Quantas pessoas sabem Que o nome do Igor é Igor, velho? O que você quer dizer? Não sabe Você acha que não sabe? Claro que não Mas espera aí Muita gente não sabe Mas onde você quer chegar? Não estou entendendo Tipo, qual o ponto? Porque o cara fazer uma propagandazinha Onde tem um segundo que ele começa Dublando o Igor Mas não é nem a programaçãozinha Eu vou te falar a minha posição pessoal Que é contra, aliás A posição de muito da galera Dos canais de corte Eu acho canal de corte Eu acho você ganhar dinheiro Com a criatividade do outro Eu acho um produto Eu acho salafrário Eu acho ladrão O cara está roubando Eu respeito as opiniões E digo o seguinte E também entendo O quanto isso eu ganho Entendeu? Porque eu estou falando Pois é, isso que eu ia falar Claro, ganho Ganho Porque eu sei que esse vídeo Se o corte do cara bomba Isso acaba convertendo Para o meu vídeo E digo mais Esses canais de corte Às vezes revelam Vamos falar o lado positivo agora Eles revelam podcasts Que ninguém está assistindo Às vezes o cara conseguiu Uma entrevista Com o Dunga E aí bomba no canal de cortes Esse cara vai lá Ver a entrevista do Dunga Que ninguém ainda entrevistou Nos podcasts Do circuito tradicional Hoje em dia ninguém sabe Vão lá seguir o cara E vai lá E acaba dando Agora O cara ganhou uma fortuna Com um conteúdo Que ele não produz Eu acho que o YouTube Tinha que matar isso Quem tinha que ganhar dinheiro Com o meu conteúdo Era eu Então, aí a gente está falando De dois pontos aí Primeiro que na regra do YouTube Isso não deveria existir mesmo Isso está certo Isso é conteúdo reaproveitado Está na norma Está na regra do YouTube Inclusive está Hoje em dia Canal de corte Não monetiza mais Olha isso Só os primeiros E eu não sei até quando Vai monetizar A não ser que eu seja O dono do canal Nem você sendo o dono do canal Porque você está reaproveitando O teu próprio conteúdo É a mesma coisa que eu pegar agora Os vídeos do iNerd E postar no segundo canal Os mesmos vídeos Eu vou ganhar também lá Mas eu estou poluindo o YouTube Será? É regra do YouTube Está lá Está para todo mundo ver Só que Mesmo sendo trechos Do teu próprio vídeo Mesmo sendo trechos O que pode fazer É você colocar algo por cima Que é a Greg Por isso que pode react Uma reedição Um react Um comentário Uma legenda Um meme Você está colocando alguma coisa E aí muito subjetivo Porque Até que ponto Você está agregando Se eu botar Apareceu um meme De um cara piscando o olho Só num segundo E aí Está botando conteúdo diferente Mas enfim Agora Assim As pessoas vão continuar Querendo cortes Enquanto Os donos de podcast Liberarem E o podcast libera Aqui O senhor não tem Tem não Tem o que? Corte do teu Tem? Você libera Para outras pessoas Fazerem cortes Do teu Pelo teu ponto de vista Acho que não Politicamente Peter Eu não posso Barrar Eu não posso Barrar Você quiser dar strike Você pode Não posso A única opção Que eu tenho hoje É dar strike No cara Eu não quero acabar Com o ganho financeiro De um cara Que está trabalhando É uma sacanagem Por isso que eu prefiro Discutir o assunto Do que prejudicar Um cara Que está fazendo Um trabalho Que eu sei Que é um trabalho Puxado Eu tenho um canal De cortes Meu Que o Drake Faz Que é o meu editor Ele trabalha Para caralho No canal de cortes Eu sei Quanto trabalhoso Pode ser isso Mas eu acho Que é ganhar Dinheiro Com o conteúdo Que não é teu O youtube Eu acho mais do que Mas é Você está certo É ganhar dinheiro Com o conteúdo Que não é teu Conceitualmente Eu acho Que é feio Porque assim O youtube É um universo Tão legal Você tem um monte De canal Que você cria Conteúdo Olha que foda Você criou Uma empresa Que você cria Conteúdo original De diversos assuntos Ou seja Você quer Estar botando Conteúdo na roda Isso é tão legal E isso pode abrir Um precedente Do cara Que assim A gente fala em corte Podcast Mas o que que impede O cara de fazer Um corte De qualquer canal Um corte do Felipe Neto O que que impede O cara de fazer Cortes do jogo Do Flamengo Não Aí o que impede É trolha Aí não pode Mas porra O cara pode fazer Um corte do iNerd Pode fazer um corte Do stand up seu Não sei O cara pode fazer Qualquer coisa Tem lá É que o cara A gente acaba Inevitavelmente Acaba trazendo Público pro meu canal Isso é verdade Mesmo Ajuda muito Por exemplo Eu acho que ajuda Mais é Assim Prospecção Levando você Pra audiência Que você Que não te conhece Isso acho válido E digo mais Eu achei legal A discussão Que você teve Com esse menino Lutz Lutz É isso O nome dele Lutz É isso Que eu acho Que o seu trabalho Eu acho uma bosta Lutz Te odeio Cara super gente boa Mentira Tô brincando Beijo Não Mas eu tô falando Que o seguinte Ele fala uma coisa Junto com o Tico Eu achei muito bacana A questão de Criar manchetes Falsas É isso Que Não Falsas Não Não Pergunte prevenida Que tá errado Fazer isso De criar manchetes Falsas Ah sim De criar Factoides É o clickbait Ele pode ser positivo Você cria algo forte Pra dragar Exatamente É que no Brasil Se entende Que clickbait É algo enganoso Mas não é O próprio Youtube Ele sugere Que você Pô cara Se a partir do momento Que o Youtube Libera você De fazer thumbnail Sua própria capa Pô Você pode fazer a capa Se quiser Se o Youtube Pensa bem Se o Youtube Fosse completamente Contra clickbait Que a gente já entra Nessa pauta Do que é clickbait Não poderia nem ter Thumbnail Você tem que escolher Sobre o que tem Dentro do seu vídeo Porque Né Concorda Agora Deixa eu só Disse rapidinho Meu amor Meu amorzinho Essas duas aqui Troca cartão Viu Tipo agora Assim Nós estamos com uns 40 minutos Troca cartão Nós estamos aqui Falando E nós também Estamos aprendendo Então esses dois Aqui trocam Aquilo lá não Aquilo lá vai até o fim Do papo na mesma Com uns 40 minutos Dá pra trocar Isso aqui Desculpa irmão Fala clickbait Pode continuar Pode continuar Isso não corta Isso entra Não tem problema Fica bom Fica bom pra caramba É um remendão Da maneira Isso aí E por exemplo Você fazer um clickbait Sensacionalista Você sensacionalizar O teu título É o que traz gente Pro teu vídeo Porque Por que que os cortes Têm mais acesso Do que os podcasts Porque o cara Não quer ver Flow podcast Com Rafinha Baixo O cara não quer ver Porra Rafinha Baixo Diz que odeia Fulano de tal O cara quer ver Isso vai dar acesso É Pô veja o que Rafinha Baixo Falou de fulano de tal Aí sim E veja o que Uma cara triste Fala assim Eu quase morri Só isso escrito O que que aconteceu Que ele quase morreu Caralho Eu quero clicar Pô me lembro Que uma vez Eu tava no Eu tava no Do Vilela No Inteligência E eu disse lá o seguinte O cara me perguntou Peter qual foi o ponto baixo Da tua carreira Falei Foi ter ido no flow podcast Falei zoando né cara Virou corte Peter Veja o que o Peter Falou no flow podcast E o pior Foi a pior coisa Que ele fez na vida E o pior Mesmo sendo irônico Uma brincadeira Você disse Então ele não tá nem mentindo Nas aspas dele Aí eu falei assim Teve um podcast Que eu fui Falei o seguinte Não eu já fui ateu Hoje não Hoje eu acredito em Deus Aí o cara Peter disse que é ateu Ah não Aí é errado Porque você não é ateu Você foi ateu Mas eu disse Que eu é É verdade Entendeu Foi ateu Eu era ateu Ok É ele botou Peter disse Que não acredita em Deus É Ele não botou no passado Ele não soube conjugar o verbo Tá vendo Ah não soube Ele sabe exatamente O que ele tá fazendo Não ele sabe Eles são cara Eles são porra Mas é uma linha Muito tênue essa Sabia De você criar algo Que é uma mentira A mentira e a verdade Nesses casos Elas flertam assim Com essa coisa dos cortes Por isso que tem que tomar um cuidado E digo mais Ah Essas mentiras Deixam não só Não só é ruim Pro convidado Né Como deixa o ambiente Do YouTube Muito tóxico Brother E porque você tá Numa guerra Todo mundo com bazuca Como é que você vai entrar Com uma faquinha Exato Então vai ter que acabar Sensacionalizando também Porque senão como é que você vai Lutar com os caras Mas aí é questão de caráter Né Não calma aí Aí é questão de saber Que isso prejudica o teu próprio canal Porque se você faz uma coisa Um clickbait Isso E a pessoa entra no teu vídeo E não encontra aquilo A sua retenção é menor O YouTube reconhece clickbait A pessoa acha que não Mas reconhece clickbait Agora Se a pessoa clicou No teu vídeo Né Porque viu uma Sei lá Rabinha Rabinha abaixo fez isso Aí chegou no vídeo Viu o vídeo inteiro E você não falou Ela vai sair Pê da vida Mas assistiu o vídeo inteiro Mas ela Se ela voltar Pô cara Ela não pode nem reclamar Ela tá voltando Ela tá voltando Agora Se a pessoa Pô Chegou no certo ponto Tá chato esse vídeo Vou embora Clickbait Isso prejudica E o que acontece O YouTube Ele deixa de Recomendar teu vídeo Deixa de dar impressão Pro teu vídeo Sim E você acaba Jogando teu canal Cada vez numa bolha menor Tá cheio de canal No YouTube Que tem história Pra caraca Tem milhões de inscritos Quando tu olha lá O cara tá com 5 mil views Isso O cara se queima O cara se queima O que que Qual é a receita Ideal Pra um canal De sucesso No YouTube Olha A receita ideal É nicho E autenticidade Falei as duas Palavras chaves Não Faltou mais uma Né cara Acho que Comprometimento Ah não Ok Desculpa Se botar sexo Pode dar certo Mas vamos lá Nicho Comprometimento E autenticidade E assim O YouTube Ele é cruel Com quem começa agora Por que Por que que Por exemplo Tirar o canal do zero Hoje é uma É uma tortura Irmão Por que Porque pensa bem Você Quais são os pontos De referência Que a gente tem hoje De youtubers grandes Pô a gente tem Felipe Neto A gente tem Whindersson Como é que você Vai começar um vídeo Fazendo as mesmas Tendo a mesma Autenticidade Que tem o Rafinha Baixo Que fala o que quiser Não tem como Não tem como Porque quando você Eu sou muito bom Nisso Peter Não é isso É porque quando você Começa Não Não é isso Eu concordo Mais ou menos Bom é bom Mas quando você Começa no YouTube A primeira coisa Que você vai querer ser Porra um influenciador Grande no seu primeiro vídeo Os caras Pô quem é esse babaca O que ele tá querendo ser Tá querendo imitar quem A autenticidade Tem que se criar aos pouquinhos Por isso que o YouTube É cruel com quem começa Você não consegue Por mais que a pessoa Queira ser autêntico No início É muito difícil É muito difícil ser O que ela vai se tornar Mais pra frente Sim E aí Essa curva na espiral Ele começa a crescer Devagarzinho E lá pra frente Começa a crescer muito mais É um processo evolutivo Dentro da plataforma Porra cara Quem é que tem um início Sabe Porra Fora o Whindersson Quem é que tem um início Assim Um foguete É muito difícil Cara Tem duas Eu diria mais duas E muito obrigado Por perguntar Peter Eu vou também Quais são as outras duas Muito obrigado Por perguntar Peter Obrigado Tem duas coisas Que eu acho Que são importantes Primeiro é o seguinte Ou você faz muito bem Aquilo que já estão fazendo Que é a pior receita Eu quero fazer Um programa de esquete cômica Meu querido Pra você ter algum espaço Você tem que fazer Igual ou melhor Que o Porta dos Fundos Se não Por que adianta Porque eu vou querer ver Um que não é tão bom Eu vou mirar naquele Que é muito bom Tem muito isso Ou você faz algo Que ninguém está fazendo Mas é aí que eu falei Da autenticidade Nesse ponto diferencial Criação Criativo Você cria E o nicho é legal pra caramba A questão é que as pessoas Hoje em dia Pelo fato do YouTube E das plataformas Darem dinheiro Elas acham que o dinheiro Tem que sair das plataformas E as vezes você tem Um produto muito forte Num nicho muito exclusivo Com audiência muito qualificada Você pode ganhar dinheiro De outras formas Por exemplo O cara tem um canal Sobre apicultura Quem tem um canal Sobre apicultura? Ninguém Tem Tem? Talvez tenha Mas aí o cara Vira uma autoridade Nesse tema E pode ganhar dinheiro De outras formas Com curso Com vendendo Merch O produto Exatamente Então assim Não é Não só isso Como o AdSense dela Vai pagar muito mais O canal de apicultura Quando ganha um inscrito É como se fosse mil inscritos Do iNerd Em tema É como a gente fala De audiência qualificada Porque essa audiência Tá muito mais reprimida Tem muito menos Muito menos Recurso Pra encontrar coisas na internet Do que um canal de entretenimento Sim Canal de entretenimento É muito mais boca de funil Pega muito mais gente Então o que eu vou vender lá dentro? É Não posso vender um produto de apicultura Agora lá não Apicultura o cara vai vender Apicultura Mas vai vender É Vai vender e vai vender bem O que você acha Dessa história do Facebook Do metaverso aí? Cara Acho que Assim Você acha que é um caminho Ou é mais uma tentativa De realidade virtual Que não caminha Como o Second Life Essas coisas que Tiveram um tempo E depois morrem Cara A gente já teve tentativas De começar algo Falhar Depois Recomeçar e funcionar Por exemplo Como o Oculus VR Já teve o início do Oculus VR Lá atrás Ninguém ligou Aí depois fizeram De novo Olha o Oculus VR Então O metaverso começou assim Como o Second Life Lá atrás No Wall Mas hoje A gente tem Outros ingredientes Nesse metaverso A gente tem Várias marcas Entrando no metaverso A gente tem A questão da criptomoeda Os NFTs Então a gente pode Agregar dinheiro lá dentro Então muita gente Vai querer entrar Para poder Pegar a coisa No início Porque a gente sabe Que todos os movimentos Todos os Esse Bull market Que está tendo aí De criptomoedas Com essas entradas De novos tokens É cara Quem não pega no início Pega na frente Você tudo bem Pode até ganhar Quem compra Bitcoin hoje Pode até ganhar dinheiro Agora quem comprou lá atrás Tem muito mais chance De ganhar É como se fosse Cada nova criptomoeda Entrando hoje É como se fosse O novo IPO De uma empresa Abrindo Pode flopar Como pode se dar bem E isso tudo Está dentro do metaverso Então você pode Conseguir algo agora Que por lá na frente Imagina O cara lá daqui a 5 anos Caramba Tu não entrou Tu teve oportunidade De entrar e não entrou Mas ao mesmo tempo Pô Pode flopar Você vê Você tem terrenos Hoje em metaverso E cara Um quadradinho Você tem vendido Por 2 milhões de dólares Só porque está do lado Da Atari Por exemplo Ou de alguma marca Da Nike Por exemplo Aí fica O seu critério Vai ficar fora Ou vai ficar dentro Cara Quando a gente entra Nesse mundo De criptos Porque o metaverso Também é um mundo de criptos A gente está pisando em ovo Cara Porque você não sabe O que vai ser o dia de amanhã Mas ao mesmo tempo Você fica Puta Eu não quero ficar de fora também Então você acaba entrando Entendeu Por isso que vai especulando Por isso que vai crescendo Por isso que cada vez Mais as pessoas vão Porra Eu não quero ficar de fora Vou botar uma graninha ali Aí acaba Ganha um cascalinho Pô Já botei uma graninha Vou botar um pouquinho mais E o que acontece Aí você tem Grandes nomes Como o Mark Zuckerberg Porra Mudando o nome da empresa dele Para a meta Lógico que isso vai pesar Você tem Al Salvador Usando Botando Bitcoin Para ser a moeda oficial do país Lógico que tudo levanta Como um todo o mercado Apesar de que A criptomoeda agora Baixou Para caralho Sim Cai Mas a novidade que era Há um ano atrás Como é que eu entro nisso Como é que o cara fala Olha eu tenho minha empresa Eu quero entrar nisso Ou eu como indivíduo Como é que eu entro nesse lugar Cara Tem eu no computador Um site que eu entro Como é que Tem Você pega um site Que faça parte do Metaverse Que tem algum Alguma proposta Que faça parte do Metaverse Que tem um mundo virtual E assim Tem vários aí cara Que você pode chegar Comprar um terreninho lá dentro Comprar alguma coisa E assim Mas eu como indivíduo Posso entrar? Pode Só que tem que ver Onde você vai comprar Você pode comprar Por exemplo No deserto Que vai ser muito mais barato Do que você comprar Do lado da Nike Mas eu preciso comprar Alguma coisa Eu não posso ser um indivíduo Só que é consumidor Tem alguns cantos que você pode Ou seja Só usando o sistema Você começa a ganhar Moeda do próprio sistema Pode ser Mas você tem vários jeitos Você pode injetar dinheiro Para ter recursos mais rápidos Ou você pode só entrar E ficar usando o sistema Jogando Tem uns que por exemplo Faz você jogar Faz você usar aquele sistema Para ganhar alguma coisa Para trocar por moeda de verdade Eu entendo Mas calma aí Eu sei que você é um cara Que trabalha muito ao redor Do financeiro Mas nós não estamos falando Aqui de dinheiro Estou falando de entretenimento Entretenimento Por que que isso é bom Para mim? Por que que isso é bom? Isso é divertido? Por que que é bom? Imagina o seguinte O que que eu vivo lá dentro? Que experiência eu vivo lá dentro? Beleza Imagina que você Me ajuda Hoje entrou Em algum app de metaverso E comprou um teatro Ok? Beleza Aí você diz o seguinte Olha Dia tal vai ter o meu stand-up aí Dentro do metaverso Vai fazer um stand-up Dentro do metaverso Beleza Ah eu quero estar lá Para participar Eu compro a minha cadeira Tá Pô eu quero comprar Eu quero estar na frente Para ver o Rafinha O Rafinha lá Virtual fazendo as piadas dele lá E vai comprar Tu vai vender tudo cara E eles por que que não vai querer Estar vendo o seu show lá Ao vivo No virtual Mas aí quem que faz o show lá dentro? Você Eu o Rafinha Bás Ou o meu boneco? Tanto faz Pode ser você Lógico que é o seu avatar Mas O meu avatar Fica com o microfone Ei pessoal Lógico Lógico Você pode fazer Você pode se controlar E você pode botar ele Exatamente como você Sabe o que as pessoas Estão fazendo hoje? Por exemplo Você pode comprar Um terreno E botar tua casa O teu apartamento Aqui dentro Pode estar lá dentro Do metaverso E você pode chegar E Escanear exatamente Do teu apartamento Como ele é Botar dentro do metaverso Aí você vai pensar Pô Pedro Mas por que que eu posso Por que que eu vou fazer isso Se eu posso ter um palácio Maravilhoso Porque imagina você Ter o teu apartamento Cravado dentro do metaverso E você botar um Óculos VR aqui dentro Ficar andando na tua casa Sabendo que você está andando Dentro do metaverso Dentro do teu apartamento Dentro da parte virtual E aí pô Você liga uma TV aqui Você bota uma TV aqui Entendeu? Aí você não tropeça nas coisas Você colocou Você clonou O teu apartamento Dentro do próprio metaverso Isso é legal E assim cara Imagina você Ah meu Deus Minha cabeça Que legal né E assim Você pode cara Por exemplo Mas se eu for pra dentro Do metaverso A Virginia tem que ir junto? Você que sabe Você pode fazer ela O Virginia Por exemplo Eu posso não estar com você No metaverso Virginia? Mas lá tem vários personagens Você pode estar por exemplo Com o Bob Esponja Mas você sabe Por exemplo Isso aqui ó Isso aqui Que está acontecendo agora Essa gravação Podia estar acontecendo Aqui E no metaverso E mal galera Agora está assistindo Tudo sentado no sofá Da tua casa Mano Isso é muito bom Isso é legal pra caramba Ó E aí você Realmente ó Galera Não dá espaço não Só você se acomoda ali O cara pode ver O meu episódio Que é gravado Só que ele vê ao vivo Só no metaverso Só no metaverso Meu Deus do céu Isso é maneiro pra caraca Mas tem gente lá Pra ver isso hoje em dia? Tá chegando Tá começando Por exemplo Se você fala assim Pra eu querer criar O meu avatar lá dentro Como é que eu faço? Você escolhe um app lá E vai pra dentro Um app? É um app que faz isso? Não tem sites Tem apps Tudo fazem parte do metaverso Tudo fazem parte do mesmo universo? Não Mas a tendência é que eles se unam Mais pra frente Eles querem Cada um quer fazer parte do metaverso E qual que é o mais comum? É o do Facebook Facebook está começando agora Assim Não tem um mais comum Você está em qual metaverso? Você está em qual metaverso? Eu não estou ainda O que eu estou perguntando pra você? Por que? O Gini Amaro Que é um cara que sabe das coisas aqui Mas peraí cara Peraí cara Não é porque Calma aí Ah porra Não Tem que estar no negócio Não Mas eu estou Eu estou mais ou menos Eu estou mais ou menos Eu estou mais ou menos Eu estou entrando devagar Estou vendo como é que vai ser Eu estou ainda vendo Os joguinhos que pagam ainda Começou agora só Mas agora vamos falar um negócio De verdade Peter Que é o seguinte A impressão que eu tenho É que todos os teus movimentos Têm algum envolvimento financeiro Mas não tem cara Porra porque Dinheiro, dinheiro, dinheiro Mas o que é a tua vida cara? Aí que está Não é Tanto é que eu não estou agora Visando dinheiro Entrando no metaverso E nem vindo aqui Conversar comigo também Porque eu tive uma água Você não ia me dar dinheiro? Não tem caixinha aqui? Não tem caixinha Eu menti Eu menti Eu menti E agora? É que eu sabia que você Girava em torno do dinheiro E eu falei que tinha Mas não tinha Agora eu vou ficar até o final Mas não vai ficar assim Agora que você já está aqui Agora que eu estou aqui Não cara Tudo que eu Engraçado cara É que o que eu comecei Na minha vida Visando dinheiro faliu E o que eu comecei Não visando dinheiro Funcionou Não, calma aí Calma Já tive negócio que faliu 210 mil dólares Você gastou Para diversão Não foi para lugar nenhum Esse não faliu não Esse foi bom Me deu resultado cara Levantou todas as minhas fanpages Hoje já se pagou cara Há muito tempo já se pagou Mas sim Quando eu comecei a botar dinheiro Eu não pensei nisso Não, realmente Depois lá na frente Deu uma virada Deu uma virada Deu uma virada Exatamente Já foi mais que 210 mil dólares Já foi Já foi Então ok Qual foi Qual foi um movimento Muito equivocado Que você fez na tua carreira Saí da internet Saí do virtual Falei Porra O meu irmão mais velho Porra Magrinho Professor de Jiu Jitsu Você sabe que eu acho que é grossa Porra Vamos montar um restaurante japonês Falei Pô me convenceu Montei lá na Barra da Tijuca No ponto nobre Um restaurante japonês Pô só os globais Comiam lá cara As galera da Malhação Saíam e comiam lá E tudo com permuta Não Com permuta Porra nenhuma Vai ter que pagar Que isso pô Pega o Antônio Fagundi Você cobra dele Ai não Antônio Fagundi Tá vivo Tá vivo Tá vivo né A não ser que você tenha matado No caminho aqui Mas até ontem ele tava vivo Ele tá vivo Eu não sei Há muito tempo que eles não fazem novela Os caras da Globo Não pediam permuta Vinha Você conheceu os atores da Globo Conheci alguns atores da Globo E eles eram legais Ah cara Tipo eu não ia lá Pra falar com eles né cara Não Tipo eu sou um ator da Globo Mas diz um cara que foi escroto Fala mal da El Diogo Um cara que foi escroto Não teve cara Não teve Comigo não teve Regina Cazé Fala aí Regina Cazé Essa não conheceu Não conheceu Tá bom No meio dos youtubers tem Tem uns que vou te falar É mesmo Quem que é Fala nome Rafinha Bastos Ah né Eu não sou Eu sou uma pessoa boa Não não mentira Não vou falar nome O cara quer que eu fale nome É vira corte Não Porra esse é garantido Vira corte Vai ter acesso Não tinha pensado nisso Não tinha pensado nisso Vem cara E com certeza Se eu falar Não vão acreditar em mim Vão falar que eu que sou escroto Então pronto Deixa assim Deixa assim Inveja 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 Não mas enfim cara Aí lá deu super errado Porra meu irmão Deu errado mesmo Porra meu irmão Chamando os garçons Pra porrada Não tinha como dar certo Mas também cara Posso te falar uma coisa Você vai montar um negócio Que depende de serviço E atendimento No Rio de Janeiro Mas eu morava no Rio Eu sei Mas assim Só que eu morava em Petrópolis E ele tava lá na barra Você já foi num restaurante No Rio de Janeiro Vou te contar uma Eu fui no bar Falei amigo Tudo bom Só isso aqui que aconteceu É um exemplo Muito pequeno É um recorte muito pequeno Do que é o atendimento No Rio de Janeiro Amigo tudo bom Eu queria uma Coca Zero Ele falou Desculpa querido Não tem Pepsi Eu não pedi Pepsi Eu pedi Coca Zero Porra mas aqui não tem Não é negócio de Pepsi Não tem Mas não é Coca Zero Traz um Guaraná pro garoto Aqui porra Esse é o Rio de Janeiro Foi né cara Chegou uma Fanta Você fala porra Isso aconteceu 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 Lá na Leblon Cara isso parece uma esquética Mas é isso Cara comigo aconteceu sim Eu entrei numa loja Pra procurar armação de ar-condicionado Aquela caixa de ar-condicionado Sim sim Andresa parou o carro Vai lá Vem lá se tem Aí entrei Vem cá você tem aquelas caixas Aquela moldura de ar-condicionado O cara olhou pra mim Não tem Falou pra mim Não tem Não Assim mesmo Falei assim Tá bom Aí eu virei Voltando pro carro Quando eu voltei Eu juro por Deus Tinha cara Um galpão inteiro Só com armadura de ar-condicionado Aí eu virei Falei pro cara Ô cara Vem cá Tu falou pra mim que não tinha O que é aquilo ali Aquilo é a Amazônia de ar-condicionado É mas aquilo ali É um pouquinho mais caro Vem cá Tem algum preço Estampado na minha testa Eu disse O que que aconteceu Eu não cheguei Qual o carro Eu achei que te assustou O cara não Aí o cara Veja bem Ele não teve coragem De admitir que ele não sabia O que você tava falando Eu acho que é isso Não sabia Deve ser isso Deve ser isso Mas já aconteceu Já teve muito problema com Porra Tipo Tá numa fila Pra caramba Você chega na frente da fila Aí o cara Aí demora 20 minutos pra entrar Não entra ninguém De repente entra um cara de trás Porra Aí vem o dono do restaurante Porra Até meu amigão Entra aqui E eu Não, não Aguenta aí Sua parte já vai vir Não dá Porra Isso é muito ruim É Rio É Rio Pô Cheguei no restaurante uma vez Vou lembrando Tudo no Rio Tudo no Rio Esse dia eu falei Cara Aquele dia eu falei Palavra Vai tomar no teu É Boa Porra Me deu até um alívio Pô Pro Peter que não fala Palavão Irritou mesmo Aí o cara falou assim Não Porque foi eu que falei Entendeu Pra ele foi muito grave Entendeu Mas nunca mais Voltei naquele instante Pô Aqueles demais É que tem um jeito Eu gosto muito Eu gosto do povo carioca De verdade Mas é que tem um jeito Eu sou polista É Nasci aqui Mas fui pra lá Com três anos Tudo bem Mas assim O carioca Ele parece Que ele tá te escrotizando Na menor dos movimentos Você fala Pro carioca Tem um amigo meu Comediante Falava isso Chega pro carioca E fala assim Ô amigo Tudo bom Você sabe onde é que fica A rua Barata Ribeiro O jeito que o carioca Responde Parece que ele tá Tirando sarro Do outro cara Ele fala Porra Tem não Bicho Você fala O que eu fiz de errado Velho O que Ele fala com nojo De você Você fala Porra Não dá Mas pelo menos você entende O problema é quando você vai Por exemplo Sei lá No interior de São Paulo Uma vez eu fui Em Piracicaba Gosto pra caracidade Mas perguntei Porra Onde é que fica a rua tal Eu nunca tinha visto Um sotaque tão forte Naquela época Fui perguntar O cara Não Você via a rotatória Você vira aquela outra rotatória Vira a esquerda Vira pra esquerda Vira a rotatória Eu falei O que é rotatória Eu não entendi nada Aí eu já aprendi Em Santa Catarina É assim também Também Porra Teve uma história Vocês não conhecem Essa história Virgínia Uma vez meu pai Parou pra pedir Meu pai é o seguinte Meu pai é um cara Que ele não dá tchau Meu pai não dá tchau Meu irmão é velho também Desliga Desliga Meu pai não dá tchau É americano De filme Não sei porque Ele não dá tchau Ok E aí a gente parou Uma vez A gente queria ir pra Garopaba E aí chegou um senhor Que já era meio cego E chegou Meio cego Então meu pai perguntou Eu sou cego Sabia Você é cego Totalmente 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 Cego Cego desse olho aqui Você não consegue ver Não zero Zero Jura mesmo E esse aqui Quase cego Caralho Coisa que muito pouca gente sabe Por isso que eu venho com a Andresa Porque senão eu vou esbarrar em tudo Pra passar por aqui agora Foi o nosso fogo Mas por que Glaucoma Pegou a minha visão Eu cheguei nos Estados Unidos de 2015 Eu interrompi você Depois você volta Não, não, não Esquece a história do meu pai Não tem a menor graça Não, a história do teu pai Deve ser maravilhosa Porque ele é igual o meu irmão Mas enfim, cara É uma coisa que eu não falo pra ninguém Mas o que aconteceu Glaucoma Minha mãe tem Minha mãe teve Glaucoma Ficou cego de olho Minha irmã teve Ficou cego de olho Eu tive Fiquei cego de olho Aí esse aqui A visão periférica vai reduzindo Então, por exemplo As pessoas me dão a mão Eu não vejo a mão da pessoa Se eu olho pro rosto dela Então, em 2015 Cara, eu não tinha isso Foi vindo muito rápido Acelerou muito rápido Aí perdi a visão do olho Consegui operar esse outro olho aqui Pra tentar conter E conseguiu? Contei Mas aos pouquinhos Vai perdendo Vai perdendo a visão Então, vamos ver, cara É muito difícil Cada ano que passa Fica mais difícil Olhar pra câmera A gente vai conseguindo Você se preocupa De não conseguir enxergar nada? Daqui a pouco Você perdeu a visão mesmo? Eu já me preocupei muito, cara Eu ficava meio depressivo Quando eu acordava No dia seguinte E falava Puta, minha visão tá pior Do que tá ontem Isso me deixava muito pra baixo Isso me fazia vontade De desistir do canal De querer parar A Andressa sabe Os momentos que eu passei Mas aí hoje Tá meio controlado, né? Eu vejo você Mas vejo só o teu rosto Então é bem Eu sou deficiente de visual Isso te atrapalha No dia a dia? De que forma, assim, cara? Não, porque eu não saio de casa Então na minha casa Eu ando tranquilamente Mas, por exemplo Sozinho na rua Não dá mais pra mim, não Eu tenho que ser honesto E falar Não dá mais Eu não consigo mais ver as coisas Tipo, se eu for no cinema Se me largar no cinema Então lascou Não vou conseguir Pra ver televisão Pra jogar um jogo Consigo, consigo Não, pra jogar jogo Eu já não consigo mais Porque eu olho pra tela Aí eu não vejo os cantos Então vem algum Tem um inimigo do lado Não dá Você consegue Mas você vai muito mal Vou muito mal Exatamente E nem no cinema, nada? Não, cinema eu vejo Cinema eu consigo Só que eu tenho que Você tá lá atrás Entendi Pra poder Ficar da visão periférica Botar aqui Exatamente 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 Por isso que eu sempre Por isso que quando eu estou chamado Por exemplo Pra sessão de imprensa Pra ver filme Eu falo, olha Primeiro Eu tenho que ir com a Andresa Com a minha mulher Não tem jeito Eu não posso sozinho E já é um sufoco Porque eles só dão as vezes Pra uma pessoa só Mas eu consigo com a Andresa E segundo Eu não posso entrar na frente Eu lembro que quando eu fui ver Matrix Que me arrumaram a sessão de imprensa Cara, eu tava na segunda fileira Tipo Eu falei, pô Andresa Impossível Vambora Acabou Acabou o filme Eu tive que ir embora Porque eu só vou ver assim Eu vou ver assim Não dá E aí eu tenho que sentar lá atrás É assim E sim, pra muitas pessoas Às vezes as pessoas Barram comigo na rua E muita gente pode achar Ter a noção Que eu sou um cara meio metido Porque eu não vejo, cara Eu não vejo Pô, quantas pessoas Já deixei no vácuo Fiz assim pra mim Com a mão Pra me dar a mão Mas a gente já vai criando Mecanismos, né Por exemplo Eu sei que eu sentei aqui Você ia fazer assim pra mim Então já começa a olhar Pra tua mão Entendeu A gente faz isso Mas também, ó Da onde sai a mão Você sabe que a mão Vai sair daqui É, exatamente Você é o cara que chega Perto, grudado em você E faz assim Aí a Andresa Peter A Andresa fala Por exemplo Nos Estados Unidos Quando a gente tá lá Não tem problema Porque lá a Andresa Estou com alguém Alguém faz assim A Andresa fala Peter, mão Ninguém sabe o que é mão Opa, faço isso Tranquilo Tô bem Aí teve uma vez Que aconteceu uma coisa Muito engraçada Eu tava na fila De um supermercado lá Aí o cara O cara do caixa Começou a cismar De falar comigo Eu tava falando pra caramba Super Falando, embalando As compras, não sei o que Aí eu falei alguma coisa Que o cara gostou Aí a Andresa Peter, mão Eu fiz assim A Andresa Não, não, não High five Era high five Ah, desculpa Putz, cara Caraca, que horrível Que horrível Mas o meu irmão ainda é pior O meu irmão é pior, cara Porque ele ainda sai de casa Meu irmão tava outro dia Na academia Mas ele também tem glaucoma? Igualzinho o meu, cara Cego de olho E ele tá pior É pior Porque ele tá com catarata Agora ele já não enxerga Porra nenhuma Nossa Então ele tava uma vez Na academia do meu irmão Chegou ali na ponta Na academia de jiu-jitsu E ele chegou Pô, aquele maluco Tá me olhando, né Pô, beleza Continua conversar Aí ele olha de novo Pô, aquele maluco Não para de me olhar Aí tirou o sapato Entrou no tatame E falou lá Falar com o cara Qual é, meu irmão? Por que ele tá me olhando? Aí o chico daquele Cris, você é o boneco, cara Pra dar soco Isso acontece, cara Outro dia ele tava na academia Ele tava na academia Malhando Foi sentar Sentou com a bunda Em cima da mulher Que tava na mesa Fazendo o abdominal Desculpa aí, cara Eu sou deficiente visual Porra É esse que é o problema Não sai Mas não tem o catarato O que eu enxergo Enxergo bem nítido, sabe Enxergo nítido Mas é bom que as pessoas Saibam disso Eu só não falo muito Por que você resolveu Não contar Não aparece É um papo que não aparece Não aparece Apareceu agora Eu não quero fazer um vídeo Eu sou cego Porque eu sou cego As pessoas não sabem Mas eu sou cego mesmo Deficiente visual De ter que parar em vaga De deficiente mesmo, cara Esse é o lado bom É De poder pegar o ônibus Você pode pegar o ônibus de graça? Não sei Bom, enfim Pode, pode Pode? Você tem a carteirinha só, né Eu poderia me aposentar também É Probeio que ia ficar estranhar Só na fila do Vai se aposentar Poderia, não poderia? Não, acho que não Você ainda tá produtivo, né? É verdade, é Mas o Cris se aposentou Ele não tá produtivo É, ele não O teu irmão? Ele se aposentou Mas realmente não dá pra ele Tá muito ruim É pior que o teu? É pior porque o que eu te falei O pouco que ele tem Ele vê embaçado Nossa É como eu tirar meu óculos Se eu tirar meu óculos aqui agora Lascou E o que você vê agora sem óculos? Sem óculos eu não vejo outras expressões Eu não consigo nem identificar Parece que você tem um bigode Quantos dedos eu tô mostrando? Deixa eu ver Faz de novo Três Ah, mentido Mentira Salafrário Salafrário Não, mas é, mas é, cara É radical mesmo A parada é radical Ela sabe As frases que eu passo Que foda, cara Bom Bom, aí eu vou botar o link na descrição Com a história do meu pai Eu já contei essa história Não, peraí, cara Agora conta pra mim Meu pai, tá bom Meu pai, ele não dá tchau Então ele para Vem um senhor Deficiente visual também Não consegui enxergar direito E meu pai pergunta Onde é que fica a garopaba? Aí eu falei O quê? Então, puta O velho é cego E o surdo E surdo O quê? Falando, garopaba Aí o catarinense ele faz Ele dá muita coisa Pega primeiro direito Pega o seu pai Não, não, não O cara que tava dando A instrução era de Santa Catarina E aí tava lá Não, pega direito Pega a esquerda Pega o primeiro posto Que os caras falam Tipo, como se você soubesse Onde você tá indo Aí meu pai Obrigado Meu pai não falou obrigado Meu pai falou tchau Na hora Meu pai simplesmente foi Eu olho no retrovisor Tá o velho Dando instrução ainda E eu falei Pai O senhor tá dando instrução ainda Cara E meu pai deu a volta na quadra Que demorou uns seis minutos E o velho quando chegou E aí o senhor chegou Na hora que o velho falou E meu pai falou Muito obrigado Aí a gente foi embora Caraca, tem gente que assim Me interrompe no meio É o meu irmão Um pouco assim também O velho tava A descrição dele Era tão grande Que deu pro meu pai Dar três voltas na quadra Chegar lá no final Da descrição Mas ele não era Era uma piada de cego Agora fica meio chato Fazer essa piada Com cego na minha frente Você não devia fazer isso pra mim não Fica politicamente incorreto Eu senti Mas como você pediu Eu resolvi fazer Beleza Mas eu não sabia que tinha cego não Me senti um pouquinho estranho agora Entendi Mas e... Entendi Entendi Mas tudo bem Porque também se você me encontrar na rua Você não vai me reconhecer Porque você é cego É verdade Então tá tranquilo Cara, prazerizou te receber Valeu, valeu Afinha Foi muito legal Obrigado Ó, segue o canal Ei Nerd Não, faz o seguinte Ei Nerd você já segue Qual é um canal Que o cara tem que seguir agora Nerd de negócios Nerd de negócios Porra, eu quero dar umas dicas pra vocês Desde 99, galera Trabalhando com internet Tem muita coisa bacana Ótimo Pra mostrar pra vocês lá Boa Nerd de negócios Link aqui na descrição Segue Que o cara sabe pra caramba Tá bom Fala de investimento Eu vi que você fala de investimento Fala de tudo Como botar o teu dinheiro Fala de criptomoeda É muito legal mesmo Eu já assisti um pouco Valeu, valeu É legal demais Link aqui na descrição Beleza? Tamo junto Valeu Valeu Tchau, tchau